Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Hoje eu não vou aparecer no vídeo, mas eu quero dar um bom dia para todos que estão aí, então, me assistindo. Hoje é especial, hoje nós vamos fazer um suco verde, que é o que eu tomo pela manhã. Então, quem está fazendo regime para emagrecer, quem está com a dieta aí boa, pode seguir, pode fazer esse suco pela manhã. Depois do suco, eu comi a banana, que está lá no meu canal Dicas Maura Maria. Claro, né, gente, você quer emagrecer só tomando suco ou comendo uma banana, igual eu mostrei no outro canal. Também não pode, né? Tem que fazer umas atividades físicas. Mas, então, vou mostrar para vocês o que leva esse meu suco toda manhã. Couve, a couve tem que ser de boa qualidade, ó, e eu coloco uma grande, eu não coloco uma pequena, porque tem gente que usa pequena, eu já faço logo grande. Aqui em Caldas Nova, essas couves são grandes mesmo, e bem verde, tá? Aqui eu vou usar alface, tá vendo? Olha, o alface é bom porque acalma também, né? E aqui salsinha, por conta dos rins, que é muito bom. E aqui um limão, o limão eu vou descascar para bater tudo junto. Uma faca e, claro que eu vou ter que ter uma peneira, e meu liquidificador, que está a minha cozinha, ó lá. Então, vamos lá, então. Também, uma coisa que eu tenho que falar com vocês, tem que ser bem lavada, não é? Vocês não vão colocar no liquidificador de qualquer maneira. Então, vou lavar bem lavadinha e já mostro para vocês. Junto ao meu suco, eu vou colocar um pedacinho de pepino, que é o restante que eu tenho aqui, que eu sempre coloco um pouquinho a mais, mas sim, eu só esse pedaço vou colocar. Três folhinhas de hortelã, que tem aqui na minha hortinha, que é no meu apartamento, mas eu tenho uns vasinhos que tem uma hortinha. Então, eu sempre coloco algumas folhinhas de hortelã. E aqui é mastruz, mastruz. Alguns aí chamam de... parece que é rosa, de Santa Maria, não sei bem, não sei como é que é. Mas eu chamo de mastruz. Agora, o que eu fiz? Eu lavei todos os ingredientes, não é? Olha aqui, cortei. Vocês estão vendo aqui a salsinha? Aqui já é o alface cortado. É bom a porção, porque vocês sabem quanto vai colocar. Aqui já é o couve todo cortadinho. Bem, o limão, na verdade, é por último. Então, vamos lá? Pronto, já cortei o limão e já tem aqui um copo com água. Vou começar a colocar primeiro a água. Vou colocar a salsinha. Agora, vou colocar o alface. A couve. Pensando bem que eu coloquei um copo de água, mas se vocês verem que sai muito grosso, então vocês colocam mais um pouquinho, tá? Agora, eu vou colocar os pedaços, olha, de limão. É bem fácil de fazer, gente. Dá pra todo mundo fazer, eu faço o dia. Aqui, ó. É o mentruz, o mastruz, né? Um chamam de mentruz, outro mastruz. É, eu vou colocar as três folhinhas, olha aqui, ó, de hortelã. E o pedacinho de pepino que eu tenho. Se tiver um pedacinho maior, pode colocar que é bom pra pressão, tá? E agora, bater no liquidificador. Vamos lá. Pronto, está batido. Bate bem no liquidificador, né? Agora, eu vou coar. Tem gente que toma sem coar. Vocês notaram que aqui não tem açúcar, né, pessoal? De maneira nenhuma. Nem o açúcar mascal. Tem gente que toma sem coar. Eu prefiro coar. O bom mesmo é sem coar, né? Mas eu não tenho muita natureza pra tomar sem coar, não. Tá? Então, aqui eu vou peneirar. Depois eu vou mostrar pra vocês a quantidade que deu. Essa foi a quantidade que deu, um copo e meio. E eu vou tomar um copo e meio. Olha lá. Hum! Uma delícia! Tomar o outro, olha. Gente, é maravilhoso. É bom pra saúde. Hum! Façam isso que vocês vão gostar. E até o próximo vídeo.